E começou! Teme final, Isaaco Bors é a Europa 0-0, neste é o Brasil! Rio Brasil vem de Dona Morte, TRK, VSM, Leo Sobre, LKNG! Brasil! 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 E a Isaaco Bors vem de Thion, Enso, Bell, Veggie e Stomp King! Que beleza! A gente gosta de Dust2, né? Main Dust2, velho! Cara, é um time... O KNG eu gosto de ver ele jogando Dust2, me lembra muito... Que isso, meu bem, a forma não é dele! Beleza, Fê! Toma, olha lá! Olha a ganha forçada aí! Olha aí! Dá outra! Caramba, é capaz dos caras guardar aqui, ó! É capaz dos caras guardar! Ó, 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 ó! Olha aí, ó! Tá parado, tá parado! Nossa, que safadeza gostosa! Quer outra? Ó, 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 ó! Ó, toma! Ganha forçada! Beleza, hein, velho! Não vai perder uma arma! Olha aí, cara! Que roundzinho! Eu tô meio curioso nesse rolê do Léo! O Léo sempre puxa uma Zig Zowerzinha, Gal! Mesmo tendo já do... Cara, e é gostoso! Uma Zig Zower, velho! Ela é uma boa arma, velho! Ela é uma boa arma! Ó, essa arma aí, tá vendo? A do VSM? Ela não vale a pena o stat-tat dela, velho! Não, o que é isso, Vegi? Eu... Eu... Pulou o mouse do Léo! Matou! Digo mais também! O tom de cor ali delas, meio no brilhante, né? Com o adesivo dourado, eu acho que fica muito bonito! Beleza, KN! Consigente! Olha aí! Não, e uns adesivos foil também! Eita! Eita, plantou! Plantou! Meu Deus! 1x2! Beleza! Beleza, KN! 5x1, cara! É o cheirinho! Caramba! Que beleza, hein? Bom, team play, né? 3x3! Ó, tomou! Tomou! Ai, devolveu! Ué, se entregou! Opa! Beleza, TRK! Opa! Ele sabe, ele sabe, ele sabe! E aí o VSM vai jogar junto! Ó! 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 Já tem a TRK! Você não morre, TRK! Você joga o VSM! Ó! Ele tá perdidinho! Ó lá! Ó lá! O CES é um jogo de habilidade mira! E fundamento! É! Isso é bom! E o fundamento com a mira! Ó, maravilha! Mas aqui a casa caiu! Ganha! O adesivo do lindinho ainda ali! É? É? Do bando? Ó! A do VSM não tem tanto fogo na bundinha, mas tem! Não adianta você... O seu sonho é comprar uma Eagle Blaze! O seu não, Michel! Porque olha... Nossa, que sorte, velho! Que sorte que não acertou esse tiro! Ai, meu Deus! Que isso, TRK? Acorda, filho! Nossa! Travou o PC dele! Travou! Ele tá voltando! Meu Deus! Ele tá lagando! Nossa! O cara tá travadão! Travadão e voltou! Ele destravou! Meu Deus! Ele não sabe nem o que tá acontecendo! Beleza! Fair Play na rua não existe, cara! Eu reconheço que é da hora, entendeu? É, você, por exemplo, uma Dragon Lore, você nunca foi atrás, né? Nunca fui com muita força, não! Nunca foi, então... Mas uma meduzinha já é mais clean, tá ligado? Vamos matar esse cara? Ah, uma trocação de quebra-quebra! É, e quebramos de novo! Que isso, mas... Quebramos de novo! Ah, papo, tu pegou a adar, Sakai! Já guardou! Cara, um jogo duro, mas o mapa é CT, né? O mapa é CT! Ah, ontem, ontem o... Beleza, KN! Olha aí, ó! Ó, esse duelo, esse duelo! Beleza, KN! Que isso, rei! Fala dele aí! Olha aí! Fala dele aí! Olha aí, que duelo bonito que ele tirou! Matou os dois da B ainda! Os caras vai! Eles têm dinheiro pra ir! Esse retake aí vai ter! Olha ele aí, ó! Dona Morte! KN, que roundão, meu rei! Você lembra quem passou 3-0 no último Major? Foi o Crazy, não foi? Não, não! É que são duas, são dois diferentes, né? São dois, são dois diferentes! Não, do Star Ladder! Não, mas você tá falando da primeira ou da segunda fase? Da primeira fase! A primeira fase! Do INTZ 3-0? Do INTZ 3-0, exato! Aqui tinha um mundo, que existia um mundo naquele lado! Tinha, claro que tinha, pô! Porra! Mano, o... Simplesmente o Apoca tá no Major! É, cara! Vou nem falar de KN, tá? Pra não parecer que é que o... O Apoca tá no Major! Pois é, certo! Isso não é pra ir pro Play-Off, né? É! Isso aí é Play-Off! Léo, atrasadinho! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Vamos nessa, Léo! Beleza! Calma! Calma! Ainda dá! Um pouquinho mais de Agile-T! 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 Agora não defuta mais! Não, mano! Não tem kit, mano! Não tem kit, mano! Pô, esse... Esse backup por esse round... Nossa! Caralho! Tem umas kit que parece tão fácil de pegar, né? Beleza, Fer! Hum! Beleza, Fer! Beleza, Fer! Esse é bonito! 3-3! Alguém tem que ajudar o homem, né? Não plantou! Isso é legal! Ó! H é na bunda! Um! Um amigo aí! Um amigo aí! Será que eles estão jogando com o PC longe um do outro? Tem kit de novo! Opa! 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 Rasga ele! Rasga ele! Abre junto, ó! 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 Não tenho o que fazer! Beleza! É isso! É o bracinho direito contra o bracinho esquerdo, né? Exato! Vamos matar mais um, VSM! Beleza, VSM! Mais um! Mais um! A smoke foi ruim! Hum! Olha aí, ó! Tá isolado! Tá isolado! Tem que entrar rápido! Ó! As flechas! Não! Não! Olha onde o Enzo ficou, cara! Olha onde o Enzo ficou! Não estão respeitando a instituição SCA Cash Cup, Michel! Beleza, KN! Tirei dado! Mas é isso! 13x9! Oh! Ainda dá! Agora se a gente concentrar, dá! 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 Agora é a concentração! Beleza, Léo! Beleza, Léo! É isso! Olha aí, ó! 1x3! É agora, velho! Vou botar moral no saber aí, mano! Ó! 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 Olha aí, ó! Olha aí, ó! Dois na Nilba aí! Dois na Nilba aí! Dois na Nilba aí! Dois na Nilba aí! Ó! 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 Ó lá, ó lá! Ó lá! Acabou! Pô! Ele não escutou! Tá aí! Rasgado! Pronto! Ele está vindo cobrar! Cobrado! Calma! Calma! TRK! Curava que ele ia matar! Tá na mão do KN! Vazou o KN! Ai, vazou o KN! Não! Vazou o cano! Ele até vazou o biquinho! Nossa, velho! Pescão, isso aí, KN! Ai, beleza! Beleza, beleza! Opa! Opa! Citeca! Citeca! Beleza! Citeca, KN! Ai! Beleza, beleza! Beleza, um G2! Eu estou falando, Michel! Ele tem que contar! Ele tem que contar! Ele tem que contar! Ó! 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 O Léo! O Léo! Ele está sem a C4! Ele está sem... Ele vai ter que voltar ainda! E ele agora acabou a smoke dele, ó! Não tem como esse round! Está suave, ó! 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 Sem tempo, irmão! Sem tempo! Sem tempo! Em choque! Em choque! Caramba, o KN achou esse round aqui, mano! Ai, que deve ser algumas escadas aí! Calma! Aqui já foi, Michel! Aqui já foi! Olha o cara! Peraí! 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 Opa! Entre esses dois! Vai mais, Fê! Vai mais! Vai mais! Vai! Vai, 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 vai! Vai, ó! 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 Olha aí que beleza! Beleza! Ele quer mais! 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 Hum! Toma! Toma! Beleza! Beleza! Bombas fundos! Ah! Ó! Um armado! Que é o próximo! Beleza! Cap! Os caras estão meio pago! E a baranda! E esse momento! Você leva esse momento até para a prorrogação! Não leva? Hum! Hum! Deu bigode! Na câmera a mais, velho! Nossa! Deu bigode! Nossa! Mano, vai ter que acelerar isso aí! Vai ter que acelerar isso aí! Nossa! Nt, mano! Caramba, cameraman! Que que é isso, meu rei? Que que é isso! Uou! É sério isso, é sério isso? Pô, a gente nunca vê o cara atacar duas HE lá, né? E ainda tava sem colete o cara de lá, né? Pra explodir com duas HE. Não, mano, o cara tava de colete, tomou as duas. Nossa. Que isso, cara? Pô. Meu Deus. Caramba. Tem souvenir que vem com três stickers, sabia? As mais antigas? É. Beleza, KN, beleza, TRK. Hum, olha aí, ó. Esse aqui é o round que não pode perder. Proibido perder, esse aqui. Ô, ô, pera, que isso, perinho? Ô, Enzo. Caramba, é difícil varar aí. Que isso, Enzo? Cadê tua mãe, menino? Aí, beleza. Beleza, KN. A primeira versão da Vertigo era a Tauba aí, me chama. Deve ser da hora. Troca aquelas Tauba ali por metal. Tira essa caixa aqui, ó. Põe um pouquinho mais pra direita. Beleza, KN. Olha aí. Mano. Eu cheguei a jogar ele no início do CSGO. E liga essas paradas, saca? Toma. Era um mapa divertido de jogar, velho. Mas a galera deve lembrar aí. Season virou um mapa matemática meio oriental. A Vertigo pode me chamar de louco. Apesar de ser um mapa que às vezes não gosta de assistir nem jogar, pra mim é o mapa mais bonito do Source 3. A Vertigo. Beleza, KN. Você tá jogando o jogo demais, velho. Que beleza. Calma, calma. Leo tem kit. Mas o Enzo é perigoso. Ele é, ele é. Volta, Enzo. Caramba, KN. Você tá jogando o jogo demais. Você tá jogando o jogo demais. Smoke no E é foda, cara. Dois na molotov. Oi? Caramba. Ai, cara. Pô, talvez não dê tempo de plantar. Ai, ele matou o plant. Pô, deu uma machucada, He. Beleza, beleza, beleza. Adulto, hein. Pensei que ele ia ir. Olha aí, ó. A gente tá bem demais, viu, mano. O KN tá querendo o jogo, ó. Ele tá querendo o jogo. Três rounds pro Zero Zero Nation. Três kills pro Sam. Beleza, Té. Olha aí. Ainda dá pra chegar em sete. Cinco x três, minuto e trinta. Mano, esse é aquele roundzinho, Gal, de ganhar com quatro vivos. Quatro. Quatro. Estabiliza e segura. E a outra. Outra. Hum, ele pegou a info e abriu dando, velho. O que podia morrer, morreu. É. Ó, eu gosto dessa cobertura da Zero Zero Nation mais recuada, tá ligado? Eu acho que tá fazendo mais efeito do que eles bater, ó lá, bater a rampa, velho. Sim. Não é? Eles, cara, essa briga da rampa não tá legal pra eles, velho. Beleza. Beleza, beleza. Nossa, ainda caiu o Léo, mas tudo bem. O Gal, o Gal, o Gal, o Gal. É, Gal, porque ele faz você ficar com vontade de comprar promoção, não faz? Sim. Não faz? Não, você não quer uma garrafa, você quer uma garrafa. É, é. Trocado. Alguém mata esse cara aí, mano. Pede aí pra Léo. Tá nas costas, Léo. Caramba, esse cara não morre, mano. Mano, não morre, cara. E aí vai chegar o outro e aí não morreu ainda. Não morreu. Morre. 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 Olha aí. Sim, já se prepara aí, Sim. Opa. Flash da anti-flash. Olha aí, aí, ó. Tá vendo? É isso. Você tem que ter esses trocadilhos aí nesse mapa. Ué. Pagou lá, hein. Beleza de seis. Beleza. Gal, você percebe? O que é que ele é o alemão? Eu fiz essa pergunta. E o alemão? Pode ser que não saiba que ele é o alemão, Michel. Olha que doideira isso. Muito louco pensar nisso mesmo. É muito louco, velho. Tipo, te deram um nome que você nem sabe, Michel. O bom é que a gente pode chamar também do que a gente quiser, né? Do que quiser, do que quiser, do que quiser. Pô, é um avanço, avanço. É, velho. Os caras vão tentando achar espaço, mas deu bom. Doze a oito. Esse aqui não tá bom, não, Gal. Não, mas tá um avanço. Como assim? 3x2. O round tá bom. E eu tô gostando do TR, do 0-0. E eles tão indo no Enzo. E o Enzo é full astralis, cara. Olha o Enzo, ó. Cara, ele tá muito bem. O São Paulino Enzo, ó. O São Paulino Enzo. Você sabe que o Enzo é São Paulino, não sabe? Não é. Não é? Foi uma boa fase que ele pegou ali na infância. Na infância. E a mesma boa fase que ele pegou da astralis, né, ó. É. Ele torce pro São Paulo, ele torce pra astralis. Ele não acompanha futebol. Ó, beleza, Caen. Beleza, Caen, beleza. Calma. Bloca ele, bloca ele. Aí, guardou. Olha. Já tem três anos e já tá lá. Framengo, Framengo. Falaram aqui que o carioca não chama Enzo. Eu sinto um pouco isso. Eu não consigo fazer essa... Visualizar esse carioca, Enzo, velho. Ele existe. Ele existe? Ele existe? Porra, porra. E tome varado. E tome varado. Você vai morrer, Léo. Olha, então, o TRK e o TRzinho. Tá funcionando pra nós, velho. Tá funcionando. Tá cheviu, mano. Ó. Quem vai treinar? Ó a posição. Ó, calma. Beleza. Não, não, não. Aí você tá desejando a morte. Tá cheviu, meu céu. Aí... Aí o nosso arcebispo, Michel, tá desejando a morte dos nossos jogadores. Aí tá difícil, Michel. Ah, olha aí. O Enzo é muito ligeiro, mano. Tudo funciona pro Enzo, velho. Opa. Opa. É agora. É agora, ó. 13 de vida e 20 de HP. Mas é sua. Beleza. Vamos, moleque, porra. Vamos. É isso. Quem quebrou eles? Ô, 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 ô. Ninguém morre, ninguém morre. Dá pra ninguém morrer. Opa, opa. Ah, acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala, cara. Tá legal no mapa. E aí ele faz mais e perde. Parece que ele tá sempre correndo atrás de algo, velho. Já jogou várias partidas na sua vida que você nem sabe como ganhou, velho. Já. Jogou, não jogou? Porque você falou, caramba, velho. Perdemos dois pistols. Ganhei sem querer, pô. Damos vários vacilos e, pô, ganhamos. Tá aí, ganhamos. E os caras jogavam bem. Você ainda sai, né? Falando, pô, os caras jogavam bem. Pô, não foi o suficiente. Tem, mano, tem muito... O CS ele é duro, velho. O CS ele é duro nesse sentido, velho. E acabou. E valeu, 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 mano. Valeu. Cara, pô.